No meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Daniela e hoje eu vim trazer mais uma mini resenha Dessa vez desse produtinho aqui pra cabelo, pra alisar o cabelo Se inscreva no meu canal pra dar aquela força, deixe seu like se você gostar desse vídeo E me siga aqui no Instagram que eu vou colocar aqui embaixo Pra vocês verem mais novidades por lá de produtos, maquiagens, coisas que eu gosto E vamos comigo! Gente, então meu cabelo tá assim, eu já tomo muito tempo sem fazer progressiva Então ele fica bem alto aqui na parte da frente E atrás ele até desfaça um pouco, mas se você mexer, você vê que ele fica meio onduladinho Mas o que mais me atrapalha mesmo é na parte da frente Então vamos começar a aplicar o produto Começar a aplicar aqui sem pincel mesmo, gente, só não aplica direto com a mão, tá? Quem tem pincel, pode aplicar com pincel Quem tem uma luvinha, bota a luvinha, aplica Depois tem que deixar o produto de uma hora e meia no cabelo Resultado melhor, e meia hora pra um resultado básico Então vocês escolhem E aí, quando a gente faz com o cabelo já limpo, né, em termos Não precisa tá lavando depois com o shampoo Você tira bem o produto e passa no condicionador Então aqui depois de enxaguar, tirar totalmente o produto do cabelo Eu vou começar a secar aí um pouquinho com a toalha Ele não fica embolado, né, porque como ele já tava lavado Eu passei no condicionador, facinho de desembolar E agora eu vou começar a finalizar ele Tem que finalizar com secador e chapinha pro resultado bom Então vou mostrar pra vocês rapidinho como que eu fiz Gente, eu comecei a secar normal, sem nada, só com a mão, penteando o cabelo Depois eu comecei a passar o pente, penteando o cabelo e secando E por último eu levei uma escovinha de a gente escovar o cabelo Pra finalizar essa partezinha aqui da frente E pentear o cabelo porque seca muito mais rápido penteando Mas aí você pode fazer do seu jeito preferido E na hora de preenchar eu aconselho a dividir as mesinhas bem fininhas É bom uma preencher profissional, aquela azul Só que a minha azul quebra muito meu cabelo Então vou usar uma pretinha que eu tenho aqui E aí eu aconselho a passar bastante na raiz E na ponta você só passa uma vez só Pro cabelo não ficar quebrado, tá bom gente? E esse é o resultado do meu cabelo, gente Ele realmente não deixa de ser nada a desejar de imediato Fica bem lisinho, fazendo todos os procedimentos direitinho Só que eu tenho mais observações pra fazer do produto Passo único da Let Me Be Tá falando que hidrata, controla o frizz Proporciona brilho e maciez Vem dizendo que não requer pra lavagem Como que eu fiz pra aplicar? Eu apliquei com ele seco mesmo, já que ele já estava lavado de ontem Passei bem na raiz Então eu peguei uma luva e apliquei com a luva mesmo A última vez que eu passei com o pincel ficou o mesmo resultado de agora Quando eu fui aplicar Esse produto me deu muita coceira Principalmente nessa região aqui Já é a segunda vez que eu passo Eu tenho bastante coceira aqui nessa região da testa, da nuca Mas dá pra ficar tranquilo Igual vocês viram Pode ficar 30 minutos a 1 hora e meia pra um resultado melhor Então a última vez que eu fiz 30 minutos Meu cabelo não pegou, porque meu cabelo é um pouquinho grosso E essa vez eu deixei 1 hora e meia e ficou mais lisinho E o que eu tenho pra falar pra vocês Realmente ele fica super lisinho Como vocês viram A minha raiz estava bem alta É porque essa vez eu fiz um vídeo aplicando só na raiz e não nas pontas Porque a última vez que eu apliquei elas nas pontas Minhas pontas ficaram muito grossas Eu não passei chapinha demais na ponta Eu passei bem na raiz E puxava pra ponta como eu sempre passo chapinha Vou tentar mostrar pra vocês O produto acaba indo um pouco pra ponta Olha como é que fica Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês Eu gosto do resultado imediato Tipo assim, a gente está precisando muito abaixar o cabelo, reduzir Quem faz progressiva como eu Essa parte aqui às vezes começa a ficar um pouco alta, volumosa Meu cabelo não fica cachinho e também não fica liso Ele fica... Negócio difícil E aqui é a parte que a gente mais sofre E o resultado na hora que você passa, você faz Fica assim, maravilhoso Mas não é algo que dura Então tipo assim Ah, você que faz progressiva e quer comprar pra economizar Não vai durar igual uma progressiva Finalizando com secador e chapinha Vai ficar lisinho sim Nas primeiras lavagens Porém, em menos de um mês o meu cabelo Não ficou tão bom na raiz Ele saiu de uma forma muito rápida Eu não lavo cabelo todo dia Eu lavo umas três vezes na semana mais ou menos De três a quatro depende Ele não durou muito no meu cabelo Então assim, eu acho que se é bom comprar pra usar em alguma coisa de emergência Ah, tu vai em algum lugar e não dá tempo de você fazer com o seu cabelo Você tá sem dinheiro, não sei o quê E aí você vai no evento, talvez Vale a pena tá passando ela Pra ficar assim, fica mais arrumadinho Ela ajuda também na hora que você soa O cabelo não arma da forma que normalmente arma, né Então ela dá uma segurada legal durante umas semanas Mas mais de um mês não E falando do cheiro dela também O cheirinho é bem enjoado É forte Parece que tem Assim, ela não é de forma Mas ela tem um cheiro bem semelhante É isso que eu tenho pra falar pra vocês Eu indico se você quiser ter pra casa de urgência Tipo, alguma coisa assim Agora não compra achando que você vai ficar com o cabelo lisinho Assim, ó Maravilhoso por muito tempo Eu vou... É que eu esqueci quanto tempo que durou Eu vou lavar Vou lavando ele E depois eu vou botar debaixo do comentário aqui desse vídeo Quanto tempo certo que ele vai durar no meu cabelo Mas é isso Você tem que finalizar com escova e chapinha Porque senão não fica a mesa Se você secar no secador Igual eu fiz penteando Ele fica um pouco mais baixo Mas a raiz continua onduladinha Tá bom? Então essa é a minha dica de hoje, gente Se você acha que vale a pena investir nesse produto Pra ter um resultado rápido É isso, minha gente Se vocês gostaram dessa resenha Deixem aí nos comentários Deixem aí nos comentários Se você já usou também e não se deu bem Ou se você amou esse produto Porque eu acho que também vai de pessoa pra pessoa O meu cabelo não foi muito legal A questão das pontas A raiz ficou boa Mas já que não dura Eu acho que talvez não compense muito É... Deixe seu like se você gostar desse vídeo Me siga aqui no Instagram Porque eu tô sempre postando novidades De produtinhos Que eu gosto e indico E até a próxima, gente Um beijo O meu cabelo é tão grande É difícil de respirar But that's alright A CIDADE NO BRASIL